Música Sempre vejo Quando os teus olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim Eu sou aquele que se esconde Saber de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Música Traga o Jamie Mesmo que chova no verão Queres dizer sim mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito E eu sou mais do que te invento Tu és o mundo com luz por dentro E temos tanto pra contar Foi nessa noite Fomos tão longe de a vida dona Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Eu sei que nós Sei como foi andar tão só por essa rua E as portas que se fecham e tu na tua Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Sabes quem sou, pra onde vou A vida é curta, não há linha As portas que se fecham e eu na minha A tua sombra é o lugar onde eu me deito Vamos fazer o que ainda não foi feito E eu sou mais do que de vento Tu és um mundo como um doxo dentro E temos tanto pra contar Bem nessa noite Fomos tão longe de a vida dona Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Tem sua estrada Tem uma mão cheia de nada Somos um todo imperfeito Tu és inteiro e eu desfeito Vamos fazer que ainda não foi feito Eu sou mais do que de vento Tu és um mundo como um doxo dentro E temos tanto pra contar Nessa noite Nessa noite Fomos tão longe de a vida dona Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais 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 Pedro, Portugal, sou louca por essa terra, por vocês, um beijo enorme